E aí galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula hoje. Nossa videoaula hoje nós vamos falar sobre a má alimentação e os malefícios que ela pode trazer para o nosso corpo. Bacana? Vamos lá, mais uma aulinha. Má alimentação. O que que é isso? O que que a gente pode dizer sobre má alimentação? Má alimentação é nada mais do que todos os alimentos que você ingere que não te fazem bem a saúde. Hoje nós podemos falar que a má alimentação é uma das principais causas de mortes no mundo. Não somente aqui na América ou no Brasil, mas em todo o mundo. Quando nós temos uma alimentação inadequada, ela também está relacionada ao desenvolvimento de doenças e problemas de saúde. Ela pode levar o indivíduo a obesidade e sobrepeso, doenças cardiovasculares, câncer e diabetes tipo 2. O que pode causar uma má alimentação? Cuidar melhor daquilo que consumimos diariamente deve ser uma preocupação cada vez maior. Especialmente depois que vimos que vários estudos comprovam que uma má alimentação, ela pode causar mais morte do que o uso de cigarro e todos os seus produtos como fumo, charutos. E a hipertensão arterial, que é o aumento da pressão, justamente das artérias, que esses dois problemas eram os que mais tinham casos de mortes no mundo. E hoje é comprovado que a alimentação, ela mata mais do que o cigarro ou mais do que a pressão arterial. A má alimentação, ela foi responsável por quase 11 milhões de mortes em 2017, contra 10,4 milhões de mortes causadas pela pressão arterial alta e 8 milhões pelo cigarro. Isso quer dizer que naquele ano de 2017, a alimentação inadequada foi responsável por uma morte em cada 5 óbitos do mundo inteiro. Para que vocês possam ter uma noção, o Brasil ficou em 50º lugar na posição do ranking dos países que registrou mais casos de mortes relacionados com a alimentação não saudável. Foram 195 países avaliados no total. Doenças causadas pela má alimentação. Entre as consequências e os riscos da má alimentação, existem as doenças que podem ser ocasionadas. Dentre essas doenças, podemos falar da apneia, problemas respiratórios, risco de diabetes e gordura no fígado, fechados, lesões nas articulações, desvios de coluna, estrias, problemas cardíacos e diminuição da autoestima. A obesidade e sobrepeso acontecem devido ao consumo excessivo de gorduras e açúcares e proteínas. Temos também as doenças cardiovasculares, como a arritmia, o ataque cardíaco e a pressão alta, principalmente por conta do excesso de sal e sódio na comida. Já o câncer, esse aparece como consequência do excesso de gordura no organismo, por inflamar parte do corpo e acabar produzindo hormônios em excesso, que provocam danos às células. E temos também a diabetes tipo 2, ligada ao exagero em comidas como doces, além de estar relacionadas à grande ingestão de alimentos comum, como muita farinha. O que é a má alimentação na prática? Segundo os estudos, uma má alimentação é uma dieta carente de ingestão de verduras, frutas, legumes, cereais e grãos. Além de ter o consumo excessivo das chamadas gorduras ruins, do sódio e do açúcar. Por isso podemos constatar que uma alimentação não saudável pode trazer diversos malefícios à nossa saúde. E por isso devemos cuidar muito bem da alimentação para que possamos cuidar melhor da saúde. E a inclusão de atividade física é muito bom para completar isso. E aí, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quero que vocês pratiquem uma alimentação saudável. Busquem fazer isso aí. Tirem fotos. Postem nas redes sociais, marcando na escola, marcando no Instagram. Para a gente poder verificar o trabalho que vocês estão fazendo. Ok? Beijão. Fica com Deus. Muita saudade de vocês. Em breve estaremos todos juntos. Tchau, tchau.